Leonor Poeiras tem nos últimos dias partilhado várias imagens onde se mostrava de microfone num local que parecia ser um estúdio de televisão. Perante as imagens, foram vários os fãs a achar que a apresentadora poderia estar de regresso à televisão. O rumor ganhou asas e levou Leonor Poeiras a esclarecer que estas imagens estão relacionadas com a sua atividade profissional, mas não com um possível regresso à antena. Fofas as vossas mensagens, mas não estou de regresso à TV. Faço vários eventos corporate, empresariais, a explica. A saída de Leonor Poeiras, de 41 anos, da TV e deu origem a um processo em tribunal por parte da apresentadora, que acusa a estação de a deixar com uma mão à frente e outra atrás, após 17 anos de trabalho.